G2A.com The best video game store ever Para pôr multitude no jogo No micro What the hell malta Eu não sei se me vou safar com este novo comando Mas eu penso que sim Ele é o Razer Raiju Vocês se quiserem tem o link na descrição Se quiserem saber mais sobre ele Vamos lá ver, vamos pagar 15 mil moedas E ver se calhamos com A melhor equipa de sempre Eu decidi escolher em tática 3-4-3 Para ver se conseguimos ter então Aqui, vamos jogar com 3 defesas Mas vamos tentar jogar com um ataque muito forte Para já temos que escolher aqui o nosso capitão Temos Mesut Ozil Wayne Rooney Alexi Sanchez Provavelmente vai levar um upgrade para 88 Zlatan Ibramovic e Thiago Mota Do Paris Saint Germain 3 jogadores da Premier League e 1 jogador da Ligue 1 Ok Aqui Tinha que ser ou Sanchez Ou Ozil O Ozil aqui fica mais ou menos O Sanchez ficava bacana aqui A extremo esquerdo Eu vou escolher o Sanchez Quem sabe Eu não meto o Sanchez a médio esquerdo E saia aqui por exemplo um Ronaldo Nunca se sabe Ok, temos aqui o Dimitri Payet Conoplianca Temos o Crondelli Temos o Churl e temos o Nasri O Payet aqui ainda é carta do Estam Infelizmente Mas... Vamos ter de escolher o Dimitri Payet Bora Que Salish Ele foi agora para o Marsella Ok Ok Belarabi, Marris, Promes, Sissouco e Virinha Tudo está indicado para a gente fazer uma equipa de Premier League Mas já temos aqui bons médios a jogar Oh my god Oh Jesus Malta Temos o Team of the Year Messi, William, Bale e Berardi E o Candreva, esqueci-me do Candreva Malta, é assim Só vamos escolher aqui 3 Ou o Messi William Ou o Bale Agora William vai ficar aqui perfeito Estão a ver? Ficava perfeitinho aqui Tínhamos que mandar fora O Messi E o Bale Eu vou mesmo Eu vou mesmo abdicar do Messi e do Bale Malta, para pôr o William Já Vai ter de ser assim E agora aqui a ponta de lança Tipo um Diacosta Um Jamie Vardy Um Agüero E E Malta E Malta Olhem só Olhem só Premier League aqui a funcionar como deve ser Temos uma boa equipa Médios centros Tinha que ser agora aqui Um Pogba O Roberto Pereira funciona Duarte Forte funciona E aqui era o Pogba mesmo Ou o Canty Temos ali o Cleverley do Everton O Alex Ferguson disse que era o jovem talento do United Partido na altura Acabou por falhar Ok Temos aqui centrais Temos quem? Não temos ninguém da Premier League Vou escolher o Mangala Ser mais conhecido Aqui, 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 aqui Laporte O David Luiz David Luiz Eu vou escolher o David Luiz porque é do Chelsea Vocês sabem Ok Aqui vou ganhar mais química Aqui era um jogador francês no meio-campo Ou um jogador Era perfeito, era com o Shelly Ok, vamos escolher aqui o O'Shea Que é do Sunderland Ok Aqui Malta, digam-me aí nos comentários o que vocês acham Eu disse uma vez Este gajo aqui Emiliano Viviano Parece o Pharaomonas Malta Olhem só E comparem Eu acho que é o Pharaomonas Mas pronto Temos aqui então Vamos escolher o Consigli Aqui, precisamos então de mudar o Cleverley Está fraquinho Precisamos mudar o John O'Shea E precisamos mudar o Mangala E o Guarda Redes Precisamos mudar estas quatro cartas Que é para ficarmos perfeitos Aqui Guarda Redes Inglês Temos Temos aqui o Joe Art Apesar disso temos aqui o Joe Art Não vai funcionar com a certeza O Joe Art não vai funcionar Porque já não está no City Temos aqui quem Olha Temos o Florenzi Temos aqui o Pied Vamos escolher o Florenzi Só por Exclusão de partes Aqui Company Vicent Company Vai ter de ser o Company Vamos ter de pôr aqui o Company no lugar do Mangala E não ganha química nenhuma What the hell What the hell Pus um jogador da Premier League e não ganha química nenhuma Ok Ok Temos aqui o Mason Que vocês lembram-se Que é o Dual City Que teve um choque de cabeça com o Gary Cahill Neste momento já está estável Ele ficou um pouco maltratado Ok Temos aqui Matt Phillips Gosto muito desta carta Ela que vai levar upgrade para Ward De certeza ele está a fazer uma grande época no Albion Ok Ok Agora aqui Nolito Brahimi Cavani Aqui o Nolito não vamos escolher porque já temos ali o Paet e o Alexis Sanchez Podemos escolher o Cavani para suplente do Aguero Quem sabe Aqui Ruan Manuel Mata Bale E o Ronald Malta O Mata ficava perfeito ali no lugar do Cleverley Temos tipo aqui o Ronaldo Eu tenho Ronaldo Bora Eu não posso abdicar do Ronaldo Já abdiquei do Messi e não posso abdicar do Ronaldo Ok Temos aqui o Schneiderlin Também temos aqui o Luke Shaw O Luke Shaw vai mudar química porque ele é inglês Reparem Ele é inglês e faz química logo com o Joe Hart Ok Aqui Lucas Pérez Messi Man Messi Bora Olhem para isto Olhem para isto Eu tenho o Messi e o Ronaldo no banco Outra vez Não vou conseguir pôr eles a jogada Aqui Mariano Mertens Kevin Volland Kaká Vamos escolher o Kaká Eu precisava era de mudar ali O meio campo Elostondo Mertens O Kappa O Hutchinson E o Koeman Eu vou escolher o Mertens E aqui precisamos de um médio centro Man Dá-me o Pogba Aqui vou escolher o Williams Man Não sei Neste momento estou dividido em relação a isto Não sei mesmo o que é que hei de pôr Não sei mesmo o que é que hei de pôr Deixa-me lá ver Eu aqui Não ganho química nenhuma Eu vou ter de ganhar química com o treinador Olhem só malto Eu tenho aqui o Ronaldo e o Messi no banco Que é isto man Como é que é possível Vamos já pôr eles aqui a jogar Vamos pegar aqui também no Edison Cavani Do Paris Saint Germain Agora com O Gonçalo Guedes lá na equipa Temos aqui o Mertens Vamos pôr ele aqui Vou jogar mesmo com o Matt Phillips Acreditem-me Matt Phillips é alto craque Vou escolher aqui o Williams E vou tirar aqui o Ryan Mason Ok Agora precisamos de um treinador inglês Ou um treinador da Premier League Aí está José Mourinho Mourinho a dar-nos aqui 100% de química na equipa Perfeito 100% de química é o que nós queremos Temos Ronaldo Dimitri Payet e Vissan Company São os melhores jogadores da nossa equipa 88 de avançados 82 de médios 83 de defesas 186 de pontuação Temos 4 jogadores ingleses 13 jogadores da Premier League E 4 jogadores da Calcio A Não está mal Pode sermos 86 de pontuação 86 de pontuação do overall Temos 100% de química Temos uma tática de 3-4-3 Mourinho a treinar a equipa Temos Agüero, Sanches e William no ataque Marrês, Pereira, Cleverly e Dimitri Payet no meio-campo E a defesa Temos então David Luiz Temos Kompany Temos Luke Shaw Guarda-redes temos então Joe Hard Ok, vamos jogar com o novo equipamento do Lunar Este equipamento que foi oferecido pela EA Acho que a todos os jogadores do FIFA Ok, ele tem uma equipa espanhola Então com Ruben Castro no ataque com Messi e Neymar Busquiz, Annes Onze e aquele ali do Las Palmas que não sei quem é Temos o João Cancelo O Tim Marcos Tem o Neuer E tem o David Luiz Eu não sei como é que ele conseguiu fazer 100% de química Não me perguntem Que estádio é este? Este é o meu novo estádio, é verdade Borussia Park Eu quis experimentar este estádio para ver como é que era Eu também vou experimentar com o meu segundo Oxalá eu consiga ganhar Ok Há muito tempo que eu não tinha uma equipa tão Tão forte digamos assim Com peças muito fortes E aqui o Messi Bem jogado Joe Hard O Messi aqui é muito rápido Se isolou-se logo, viram? É muito rápido mesmo Bora, ganha a bola Ganha a bola Bem Bora Bem jogado Sergio Agüero Ficou na Agüero Bem jogado Cleverly Cleverly My God Bora Bem jogado Bora Man, como é que é possível Como é que é possível o Agüero tinha ali que Ponte a pear a bola com muito mais força Quase que nem puxa força nenhuma Bora, Luque Show Porquê Porquê Os jogadores atrapalharam-se Bem Este gajo é doido Está aqui a tentar fazer cabritos Bora Porquê Porquê estes passos FIFA Porquê É que não Não há razão nenhuma dele querer fazer estes passos Bora Ai 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 Ia dizer que ia dar gol dele Bora E estamos aqui a sofrer um bocado não Estamos a sofrer um bocadinho Bora Exatamente Sanchez A isolar-se Sanchez a isolar-se E a marcar Malta Bem jogado Bem jogado da nossa parte Aqui no contra-ataque Saímos e conseguimos fazer aqui O primeiro gol com o Alexis Sanchez Bem jogado Bem visto aqui do Tom Cleverly Grande passe E depois Sanchez foi só encostar para o fundo das redes Estamos a ganhar um zero Nada, nada mal Vamos tentar manter-nos como estamos a jogar Que é a sofrer E depois quando tentamos aproveitar os erros dele Fazemos aqui o gol Muito bem que não se manda É cómodo Ui 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 Penalti Só encostei o corpo a ele Foi penalti Malta Como é que é possível Este FIFA Mano Eu só encostei o corpo a ele Ora O Neymar que lhe o logo Oh Fuuu Meu Deus Company Neymar vai por ali onde diz FIFA Bora Ai é para o fundo Ai é para o meio Ai é para o meio Para o meio Para o meio Para o meio O Roberto Pereira já está todo estourado O David Luiz Ele está a fintar bem com o Neymar Ele está a querer fintar bem com o Neymar Bora Isso Mal passe Bora Isso Para que estes passos man Tem um jogador ao lado dele e ele passa tipo para o lado do campo Bora Exatamente Como estava a jogar bem esta equipa Bora Mano Porquê que o Sanchez fugiu da bola Mano Porquê Ah man Ele ficava tão isolado Sabem quem é que eu vou lançar Ele lançou então lá em casa de título Julien Draxler e Willian Ok E nós vamos lançar Então Vai ter de ser Sanchez vens aqui um pouco mais recuado O Paia vai sair da equipa Vai entrar então aqui Cristiano Ronaldo Vamos tirar aqui o Mahrez e vamos pôr aqui o Messi junto ao Agüero Ok O Cleverly Epá O Cleverly se apanhamos aqui o Dimitri para a Ema Está a senhora Pronto Vamos pôr assim É a única razão que a gente pode pôr Ronaldo Messi A jogarem Espero não ir muito tarde Do resultado A partir de agora Bem É nosso É nosso Bem jogado Bora Bem Agüero Bem Agüero Ronaldo Chuta Bola para fora Como é que o Ronaldo Totti Frente à baliza do Neyre faz isto Vintas que o gajo faz E ao Kompany agora para apanhar o Lacazette Manda o Kompany aba... Falta vocês viram O Kompany a dar carga no Lacazette e o Lacazette sempre com a bola Que é isto? FIFA O Kompany a dar carga no Lacazette e o Lacazette sem bola Ainda conseguiu depois ir buscá-la Como é que é possível? Impossível Não preciso instalar o Lacazette de novo Impossível 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 Bora lá É isso Bem Agüero Man Fucking hell Bem Bora Conagüero 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 Isola-te Conagüero Isola-te Conagüero Olhem Olhem Vamos ver O DiMarcus chegou ali e meteu-me um Agüero logo encostado a boxe Tipo Que é isto FIFA Desde onde é que o DiMarcus tem mais físico que o Agüero Mas aonde Fogo FIFA Meu Deus Eu não consigo tirar o valor Lacazette Tipo Que é isto Malta Falem-me disto Falem-me disto Que é isto Olhem só Eu passei aqui a bola para o meu jogador número 16 E ele Olha só Ele dispôs o Lacazette Eu não sei O jogo mudou por completo É que eu não consigo fazer nada E o que eu estou a conseguir fazer Para-me sempre Bola a barra Acabou o jogo malta 3-1 Malta sinceramente digo-vos Ele joga mais que eu É verdade Bem malta Foi o food draft possível Infelizmente Estou desapontado Estou desapontado Comigo mesmo Com equipa Com o próprio jogo Não sei malta Diga-me aí nos comentários Se vocês curtiram do vídeo Se curtiram a equipa que eu fiz Provavelmente esta foi das melhores equipas Que nós conseguimos fazer Diga-me aí nos comentários Se eu devia ter posto O Ronaldo e o Messi Se eu jogarem-me do início Eu não acredito Sinceramente Acho que não Não devia os pôr Do início Mas devia ter posto logo Se calhar no início da partida Não sei Digam-me aí nos comentários O que é que vocês acharam Não se esqueçam Deixem o vosso like Para eu trazer mais food draft Porque food draft São algumas moedas É óbvio E é isso malta Espero que vocês tenham curtido Partem-se bem Fiquem bem Tchau